Devocional de hoje A aliança de Deus com Noé Gênesis capítulo 9 versículo 1 ao versículo 19 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Pavô e medo de vós virão sobre todos os animais da terra E sobre todas as aves dos céus Tudo que se move sobre a terra E todos os peixes do mar Nas vossas mãos serão entregues Tudo que se move e vive Servo já para alimento Como vordei a erva verde Tudo vordou agora Carne, porém, com sua vida Isto é, com seu sangue não comereis Certamente requererei o vosso sangue O sangue da vossa vida E de todo animal o requererei Como também da mão do homem Sim, da mão do próximo de cada um Requererei a vida do homem Se alguém derramar o sangue do homem Pelo homem se derramará o seu Porque Deus o fez homem Segundo a sua imagem Mas sede fecundos e multiplicai-vos Povoai a terra e multiplicai-vos nela Disse também Deus a Noé e a seus filhos Eis que estabeleço a minha aliança convosco E com a vossa descendência E com todos os seres viventes Que estão convosco Tanto as aves, os animais domésticos E os animais selváticos Como saíram da arca Como todos os animais da terra Estabeleço a minha aliança convosco Não será mais destruída toda carne Por águas de dilúvio Nem mais haverá dilúvio Para destruir a terra Disse Deus Este é o sinal da minha aliança Que faço entre mim e vós E entre todos os seres viventes Que estão convosco Para perpétuas gerações Porei nas nuvens o meu arco Será por sinal da aliança Entre mim e a terra Sucederá que quando eu trouxer nuvens Sobre a terra E nelas aparecer o arco Então me lembrarei Da minha aliança firmada Entre mim e vós E todos os seres viventes De toda a carne E as aves não mais Se tornarão em dilúvio Para destruir toda a carne O arco estará nas nuvens Veloei e me lembrarei Da aliança eterna Entre Deus E todos os seres viventes E toda a carne Que há sobre a terra Disse Deus a Noé Este é o sinal Da aliança estabelecida Entre mim E toda a carne Sobre a terra Os filhos de Noé Que saíram da arca Foram Sem Cã e Jafé Cã é o pai de Canaã São eles os três filhos de Noé E deles que povoou toda a terra Amém E que Deus abençoe O que é o pai de Canaã É o pai de Canaã Que faze a terra